Eu viajei, eu viajei para uma viagem, o namorado da minha mãe, o Carlão, convidou a gente para viajar para o Havaí. Quando eu cheguei no Havaí, eu fui lá treinar um dia na Academia do Helso. E eu me lembro que existia uma rivalidade tão boba, né? Rivalidade de... Era ridículo, cara. E hoje em dia eu vejo esses caras que... Você sabe o que eu estou falando, é você mesmo. Vocês sabem que vocês eram ridículos, eram crianças, eram juvenis, eram meninos de escola mesmo. Era horrível. E eu tive que viajar para lá e eu me lembro que eu fui um dia treinar na casa do Hickson. O Hickson me recebeu super bem, eu dormi na garagem dele. Nossa, eu não podia falar para ninguém. Eu falei com o Cássio, falei assim, ó, Cássio, eu fui lá treinar com ele, sim. Gostei muito dele, me recebi muito bem. Mas aí eu me lembro, Cássio, não comenta com ninguém, não, que isso vai gerar, vai dar briga aqui. Que coisa, né? Eu falei assim, eu quero que se dane, Cássio, acho que isso não tem que existir. Você me conhece, eu sempre fui visionário. Me criticaram muito por eu sempre enxergar o esporte sem essa rivalidade. E eu acho que todas as pessoas que me criticaram hoje estão aí treinando diversos outros campeões de outras artes marciais hoje. Eu acho que a gente demorou, cara. Demorou o Brasil. Na realidade, eu vejo o Brasil, foi o grande pioneiro nisso tudo. É uma tristeza ver que o Roryon criou tudo e hoje não conseguiram dar vazão e conseguimos perder hoje algo que é uma empresa americana, mas com criação brasileira. E assim, é triste para mim ver, olhando para trás, o que eu posso ter aprendido com isso é saber que o ego, a vaidade e a rivalidade são os piores ingredientes para o sucesso de qualquer empresa, a família ou o que for. Então, assim, naquela época eu fui lá, treinei. Treinei na casa do Rickson, ele me recebeu super bem. Eu me lembro que eu fiquei encantado de poder treinar com o Rickson naquela época, na época do auge dele. Ele me recebeu na casa. Você era um garoto ainda, faixa azul, né, Vitor? Você devia ter 17 anos. Não, eu tinha 15 anos. 15 anos, né, cara? Quer dizer, então, você foi antes para o Helson. Aí tinha os pais... Não, aí eu fui para a Bahia e quando eu parei em Los Angeles, eu conheci o Lapenda, o Federico Latanda. Foi quando eu fiquei na casa dele, que ele era amigo do Carlão. Aí eu falei assim, Lapenda, eu quero conhecer o Rickson, cara. Preciso conhecer esse cara. Ele fala que esse cara é uma lenda. Eu quero conhecer ele. E ele, porra, foi, me recebeu na casa dele. Eu me lembro que ele me deixou dormir um dia na casa dele, lá na garagem. Eu dormi, não vi a hora de treinar no dia seguinte. Era como se fosse treinar com... Para mim, ele era um ícone, né? Era um menino. E eu me lembro que ele treinando, me recebeu muito bem. Depois eu fui lá no Helson, no Havaí. E no Havaí eu tive um treino lá com um japonês do Pancreis. Não tinha ninguém para defender, não tinha ninguém, cara, aluno caixa grossa do Helson. Eu falei, ô Helson, eu topo com esse cara aí, meu irmão. Aí saíam fotos no Japão, lá eu treinando com o campeão do Pancreis. Você arrancou o sangue do cara, não foi isso? Deu bem no treino, né? O cara era campeão do Pancreis. Aí os japoneses já começaram a ficar dorelha em pé. Aí os caras não acreditaram que eu tinha só 15 anos. Falaram, nossa, da onde você é? E começaram a fazer entrevista, né? Os japoneses... Aí eu falei, ô, eu sou aluno do Carson, mas eu gosto muito do Helson, né? Eu gosto muito da família Gracie, do outro lado. É uma tristeza, aquela rivalidade e tal. E foi bem ali que... Meio que desculpe.